Música É a lavaneira que a garruxa não é sentida O mundo chora e a guitarra grita E assim segue o fandango a noite inteira Peões e prendas no balanço do bar E assim segue o fandango a noite inteira Peões e prendas no balanço do bar Música É a lavaneira que a garruxa é sentida A cor do chora e a guitarra grita O que é o capricha marcando para os dois lados E a prenda gira com seu vestido chamado O que é o capricha marcando para os dois lados E a prenda gira com seu vestido chamado Música É a lavaneira que a garruxa não é sentida A cor do chora e a guitarra grita E assim segue o fandango a noite inteira Peões e prendas no balanço do bar E assim segue o fandango a noite inteira Peões e prendas no balanço do bar E assim segue o fandango a noite inteira